A Parabarro Mopar, instalado nessa Fiat Toro, é o Aparabarro original, vendido em concessionárias, fixado nos pontos originais, pegamos esse exemplo desse carro que vocês estão vendo para lama traseiro, esse para-choque finalzinho traseiro, todo sujo, e olha como a Parabarro vai ali, bem naquela parte, fazendo com que a terra não suje toda a lateral do carro, também protegendo pequenas pedras, pode ser jogada para a lateral do carro, riscar a lataria do veículo, além da estética, que fica ainda mais robusto, e temos todos os acessórios para a sua Fiat Toro aqui na DECA1 3000 acessórios, venha nos visitar, venha conhecer a nossa loja pessoalmente, garanto que você não vai se arrepender. DECA1 3000 acessórios, prazer em atender.